E aí galera, beleza? Tá o pneu de caminhonete, né? Eu acho que é de caminhonete, não tenho certeza Então pra gente tá fazendo o tatu canasta A gente vai precisar de giz, né? Pra marcar aí o pneu Talvez sim, galera Já que tá Trinta e nove centímetros Mas vai cortar por aí Vocês vão pegar o pneu de vocês aí, né? Vocês vão marcar Tente marcar reto assim, ó Vou marcar aqui, ó Debaixo Vou pegar aqui uma madeirinha aqui, ó Vou marcar com a madeirinha Vou ficar mal ou menos reto Tá aí Tá marcado aqui, né? Fazer só essa marcação aqui Fazer aqui Faz do outro lado também Dá uma puxada Só uma base, não precisa ser exata Mas vai deitar o pneu Vai pegar Treino aí, ó Vocês vão pegar a treino de vocês aí Vou marcar aqui assim, ó Esse risco aqui No outro risco aqui, ó Trinta e nove 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 por dentro Trinta e nove, né? Vou virar ele Madeirinha de novo Vocês podem pegar a madeira Que você iria Colocar assim, ó Não precisa ser exato não Isso aqui Aí, cara Fiz dois riscos aqui, ó O que a gente vai fazer? A gente vai usar essa parte aqui Trinta e nove Aqui, ó, galera Aqui a gente vai pegar aqui, ó Vou puxar daqui, ó E vou botar aqui Vou botar aqui Vou botar aqui Vou botar aqui, ó Daqui, ó Vou cortar ele aqui, ó Quinze sentindo Quinze Quinze sentindo Então, esse risco vai ter que fazer assim Quinze tá aqui, ó Vou pegar esse risco E vou ter que seguir com ele aqui, ó Vou cortar aqui Depois, né? Aí nós vamos virar ele aqui Mesma coisa, galera Pra trás aqui também Sempre pra trás E esse outro risco aqui também É a mesma coisa Pra trás Ele tá aqui, né? Você pode marcar na linha aqui mesmo, entendeu? Aí, galera Vai ficar assim, ó Tô mostrando a diferença aqui já, ó Tô mostrando a diferença aqui Então, vou puxar ele aqui, ó Tentar subir ele o mais reto possível, né? Pra nós vermos que esse risco aqui vai dar Vem, galera É a mesma coisa Só que aqui eu puxei quinze Ele parou aqui, ó E o outro quinze puxei Ele parou aqui, ó Deu uma distância Então Vamos apagar Apagar um lado Você pode saber Dessa linha Que a gente fez aqui, ó E deu Nove centímetros Então vou puxar aqui, ó Nove centímetros Nove Nove centímetros Nove centímetros Nove Nove centímetros Nove centímetros Nove centímetros Nove centímetros Nove centímetros Vou puxar o outro Quinto quinze, galera Vou ver se vai dar certo Vou apagar aqui Aqui, ó Esse daqui já bateu, já acerto Esse risco que a gente fez aqui No começo pra marcar, vocês podem apagar Esse risco aqui não tem nada a ver Só pra ter uma base mesmo Aí a gente vai fazer esse desenho aqui agora Eu puxei os 15 pra cá E os 15 aqui Os dois de 15 também aqui Aí a gente vai vir fazer um desenho assim Como se fosse A calda Aqui a gente vai fazer a parte do rabo do cabelo Beleza? Ó 15 deu aqui, 15 deu aqui Só aqui na frente que eu coloquei com 9 Depois a parte da frente a gente vai Aí vocês vão vir fazer um desenho assim Aqui é a parte Note que aqui ó Ficou um pouco mais baixo Apagar Fazer um pouco mais alto Até ficar mais ou menos igual Então esse aqui vai ser a parte do rabo A gente vai vir cortar aqui com a lixadeira Aqui a gente pode cortar com estilete mesmo Aí aqui já tem a parte do arame A gente vai ter que cortar com a lixadeira de novo Agora a parte da frente Pessoal Aqui é a parte da frente Esse risco aqui ó Esse risco aqui ó A gente vai deixar ele Aqui a gente vai deixar ele Aqui ó Eu puxei os 9 aqui ó Fiz com 9 Mas se vocês quiserem Vocês podem fazer com 15 também Deu? Deixar Deixei com 9 Fiz com 9 daqui ó Fiz com 9 Mas eu vou conferir E agora Fiz com 9 E ficou alinhadinho aqui Viu pessoal? Tá alinhadinho Os dois Os dois Tá alinhadinho O mesmo processo que a gente fez aqui na parte do rabo O mesmo desenho que a gente fez aqui A gente puxou aqui assim A gente vai fazer aqui na frente Que é a parte do pescoço Lembrando que essa linha aqui Foi o que eu fiz no começo né Vocês viram? Essa linha aqui é pra mim ter uma base Depois do pedaço do tamanho do pescoço O desenho da parte do pescoço É o mesmo desenho lá da parte do rabo Que a gente fez E agora? Tchau, tchau Tchau Eu acho que já tá bom, viu, pessoal? A parte do pescoço pode ser desse tamanho aqui mesmo. Puxar aqui. Então, aí o desenho vai ficar assim, ó, galera. Vou repetir as marcações pra vocês. Desse risco aqui, ó, até esse outro aqui, ó, tem 39 por dentro. Do outro lado, mesma coisa. 39. Aqui, ó, pra trás, eu fiz uma marcação 15 aqui, ó. Mas vocês podem fazer o tamanho que vocês acharem melhor. 15, aqui. Mais aqui embaixo, do 15 também. Do outro lado. Mais aqui embaixo, dá 15 também, ó. até onde que eu fiz a marcação aqui, ó. Aí, pessoal, vai ficar assim, ó, o desenho. Essa daqui, ó, é a parte da frente do tatu. Fica desse jeito o desenho. Essa aqui é a parte de trás, ó, galera. Beleza? O próximo processo agora é aqui, ó, galera. Uma lixadeira. Vocês vão ter que ter uma lixadeira pra cortar essa parte aqui, ó. Aqui tem o arame. Depois, aqui, ó, essa parte aqui, ó, essa parte aqui a gente pode estar cortando com um estilete mesmo ou uma faca. Só que aqui em cima já tem arame de novo. Aí vai ter que usar a lixadeira de novo. É isso aí. Vamos embora, vamos cortar o lixo aqui. Vamos fazer uns cortes aqui. Beleza? Vamos fazer uns cortes aqui.